Eu vou meter um tiro no brioco nesse cara aqui Eita, brioco duro hein 5% já hein E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy E hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay Comentado aqui do Just Cause 3 Bora aí continuar, agora é a parte número 13 Então, let's go Vamos que vamos aí, que agora é isso aqui Vigilator Nord Essa aqui vai ser foda hein Meu Deus, na última aqui que a gente fez Cara, foi foda também Porque não vinha A milícia não vinha aqui né Com os inimigos e tal, então a gente ficou o maior tempo Esperando, cutucando os lugares ali Pra poder explodir tudo né Velho Essa aqui que é foda mano Porque vai ter uns bagulho de ataque aéreo Se eu não me engano Então aqui a gente vai morrer Já aviso, a gente vai morrer pra caralho Vai ser foda Mas eu vou chegar já metendo louco Porque Tem que ir no lugar certo Olha aí Não, 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 não Quero meter o louco aqui mano Agora Pega aí O dare é muito bom Pelo menos vai ter alguma coisa pra gente fazer aqui agora Nossa Que que é isso velho Mano A apelação é essa velho Caramba Caramba Eita Fiz um estrago ali Acho que isso aqui tem que destruir também Galera Essa arma aqui é um adianto hein mano Deixa eu ver Caramba Tem mais velho Tem cara de sniper querendo me ferrar velho Tem cara de sniper querendo me ferrar velho Mas tem a última granada Puta Puta Não faz isso Levanta Filha da puta Vem comigo Filha da mãe Nossa Puxei o cara lá da Da casa do chapéu velho Beleza Será que Deixou um RPG por mim aqui ainda hein Depois eu pego ele Pronto Aqui vai ser a parte chata velho Vamos começar daqui Vai bem aqui na Na mira de um sniper né velho Equipe de ataque aéreo ao caminho Agora que vai ficar foda Puta Esse cara de colete é chato Ai meu Deus mano Olha isso cara Não tem nem como escapar velho Eu tô falando aqui vai ser foda Aqui a gente vai morrer pra caralho Truta Deixa eu ver o que tá faltando aqui Nossa disjuntor Antenas Antenas de comunicação Pináculo de radar Tanques de combustível Até que a gente tava indo bem Vamos lá Vamos continuar O ruim é isso mano Olha da onde dá o O checkpoint mano De fora do bagulho A gente vai ter que chegar ali E já meter no louco de novo E agora tem helicóptero né mano Pra piorar a situação Ele não deixa Não dá nem pra... Ah tem um helicóptero ali Levanta caramba Caralho velho E agora eu vou direto pro O que interessa aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ali das torres o esquema é plantar aquelas minas As a As a As a As a As Essas torres aqui da dor de cabeça galera, vocês não estão ligados Cadê o helicóptero que tinha aqui? Eu sei que vai dar merda, mas eu vou pegar Opa, já adiantou um lado aqui Pena que não dá ângulo para atirar em outra coisa Deixa eu ver aqui dali Equipo, temos helicópteros prontos para providenciar apoio Faça com que tenha um pulo, Suárez Quem é que está atirando em mim? Me explica Puta, eu tinha achado um lugarzinho tão bom Bom, o que é aquilo ali? Foda isso, mano, ó E aí 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 Ah, mano, é bagulho de arma Puta que pariu, eu vou te falar E aí E aí E aí E aí E aí 국âneo Esse que Fred sto Vou pegar uma antena gigante Agora era a hora de eu pegar um helicóptero, né, mano? Ali eu tenho mais um Adiós, chupetão Cara, eu vou lá em cima Vou lá em cima e estourar aqueles bagulho ali, mano Chegou a hora Tinha uma outra antena aqui do lado Vou pegar ali munição, né, velho? Que agora que vai ser foda Tá Agora que vai ser foda, mano Pegar o IPG Tá legal, e agora? Tamo indo, tamo indo bem, cara Sai de perto Sai de perto, caralho Não, não posso morrer, cara Não posso morrer, não posso morrer, não posso morrer Pulei Pulei Meu Deus Cai, cai, cai Caramba, eu tava lá perto do bagulho Mas nem sei, eu trinquei, velho Meu Deus Tô falando, mano Esse jogo aqui não é fácil, não, velho Onde é que é o esquema? Ali em cima, mano Puta, tinha que ter uma coisa pra me atrapalhar, né, velho É pro outro lado, Jag É pro outro lado, mano Eu já vou plantar a treta aqui perto Não deu certo, que eu tava planejando nunca dar certo, tá ligado? Deixa eu ver como é que eu faço aqui Ah, tá Aqui, ó Muda, muda o negócio Pelo amor de Deus Mano, sério que eu fiquei ali Perto, velho Nossa, mano Sai, 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 sai Sai daí, ô Porra Mano, esse jogo aqui é zica, velho Tá, tá acabando Tá acabando, tá acabando Eu falei que aqui ia ser foda, velho Deixa eu ver no mapa aqui onde tem Tem um aqui perto Aqui, ó O bagulho de zoeira pra caralho, né, mano E o outro é aqui em cima Aqui atrás, ó Onde é que é o outro? Puta, lá do outro lado, velho Meu Deus Mano, esse jogo aqui Sai, 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 sai Você tem que ter uma paciência, cara De burra, tá ligado? Aí, ó Olha a merda Tigaar, mano Mudare, bonkara Achei Ufa Meu Deus Base militar liberada O SV-45 Socorro Essa arma foi desbloqueada E agora aparece na lista de armas de rebelde Nossa, 2 barra 4, mano Caramba, o bagulho não acaba nunca, velho Eu quero jogar as missões no modo história, mano Deixa eu ver uma coisinha Que a gente faz aqui Mano, eu nunca vi um jogo assim, cara Que demora pra liberar as missões de... As missões de história, cara Olha, mano Aqui tá falando pra gente liberar aqui, ó Nossa, aqui tem um monte, velho Será que foi isso? Porque eu joguei todos os desafios aqui Sula Fonte Três províncias liberadas Tá, falta só mais uma, mano Assentamentos escondidos Olha que eu tô Olha que eu tô Olha, vamos nessa aqui Vai chegar a meter no louco aqui, mano Ah, olha isso Meu Deus do céu, cara Eu vou meter um tiro no brioco nesse cara aqui Eita, brioco duro, hein 5% já, hein Vão para as coordenadas a seguir imediatamente Sério que eu já tava quase morrendo? Mano, tem um monte de civil, cara Mano, enche o saco O foda que tem algumas cidades é isso, mano E que não... Deixa eu ver se dá pra desativar isso aqui já Aqui é a central Solicitação recebida Ele elimine pressão Tá vendo? Iniciando protocolo de busca Encontra, encontrem o alvo o quanto antes Trofas adicionais a caminho Tem mais um cartaz lá embaixo É, me chama aí, filho da puta Aposto que tem aquele bagulho de devastação também Encontre o caminho da sua posição Elimine o alvo agora Entendi se dá pra ver alguma coisa aqui Já vi uma antena ali, né Entendo agora forças terrestres adicionais para a sua posição Deixa eu hackear rapidão É, eu pensei em fazer rapidão Mas ele demora Aí, ó Tá vendo, velho? Puta, mano Ele parece que tá usando o Facebook da casa dele, velho Vai tomar no cu também, velho Caralho, que apelação, velho Entendido, reforços a caminho Isso não cansa É, eu acho que tá zoado, né É, eu acho que eu tô indo bem rápido Sai, velho Puta, mano Eu tô apertando o bagulho pra sair Mas não sai, velho Tá vendo? Eu não falei que tinha o bagulho de caos e devastação É, eu acho que tá fazendo Mano, quem quer coletar uma Uma ambulância, velho Mano, que curva Tô no meio de missão aqui O bagulho fica parecendo ambulância pra coletar, velho Deixa eu ver se consigo aqui agora Tem que chamar rebeldes ainda, hein Acho que é pra chamar rebeldes ali embaixo Boa O bom quando tem bastante inimigo assim, ó Que a causa e devastação é rapidão, velho Agora as antenas Onde é que tá a última antena do bagulho? Aqui, ó O alvo ainda está solto Estabeleçam o contato visual Aqui é a central Enviando apoio terrestre para sua posição Rápido, caramba Pior que atrapalha a jogabilidade Enemina a pressão Mais armas Há relatos de violência na área Todas as unidades, convergir Reforço a caminho Aguente firme, equipe de sopa Sang laboratório terrestre para sua posição Arran,onne Wooxie Triste Arran,onne Arran,onne Decide Oдыiles Espormente Good Dona weet W beach Ball Boa Tv Nossa, de novo, aconteceu a mesma coisa. Perdemos o contato visual. Unidades, dispersar e buscar. Clica aqui. Vamos ver se... Alvo perdido. Cadê os outros? Não, não. Não é melhor que isso. O que? Hum... Não, não. Não! Não, não. Não! Não, não. Não, não. Não. Não, não. Ah, cadê a bandeira? Rondela Olha, 2 barra 4 Rapaz, o bagulho não acaba nunca, velho Eu quero jogar a história, mano, também, mano Bom, deixa eu parar aqui Então é isso aí, galera Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo do Just Cause 3 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam aí de comentar no vídeo Pra, né Pra dar um feedback aí, beleza Deixa o like favorito aí pra ajudar na divulgação do vídeo do canal Não conseguimos Rico e seus amigos da rebelião Livraram Rondela da presença da DRM Vamos continuar o bom trabalho, companheiros da rebelião Grande abraço e até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau 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 Tchau, tchau